Olha gente, acontecendo você fica sabendo. E hoje o Crais aqui em Santa Terezinha fez a aquisição de um veículo zero quilômetro, certo? Um mob zero quilômetro para atender melhor a população da nossa cidade. O trabalho não para. O prefeito Agnaldo Andrade e esse cara estourado sempre buscando melhorias em todas as áreas do nosso município. O trabalho não para. O trabalho não para.